Olá, quanto tempo, hein? Nossa, faz tanto tempo que a gente não se vê, mas olha, eu acho que isso está passando. Logo, logo a gente vai voltar, é o que eu espero. Esperamos que tudo isso passe logo, estamos vivendo um momento muito difícil, difícil para todo mundo, sei que para vocês também está, não poderei ir para a escola, rever os colegas, eu sei que não está sendo nada fácil, mas logo, logo tudo isso vai passar. Como domingo próximo tem uma data muito especial, que é o dia das mães, a gente não poderia deixar em branco. Então, eu gravei uma mensagem e eu gostaria que vocês, juntamente com a mãe de vocês, pudessem ouvi-la, pudessem ver também um vídeo de uma música bem legal. Vocês vão gostar. Bora com este vídeo. Tchau. Mãe, pequeno nome, significado grandioso, está presente na história e existe no mundo todo, mesmo não estando presente em vida, é inesquecível, é nossa querida. Na Bíblia, nós vemos e ouvimos de mães que, sob direção de Deus, criaram os seus filhos, construíram os lares seus, levando os seus filhos à presença do Senhor. Entenderam que os filhos, entenderam que os filhos são herança do Senhor, conceberam os filhos como o milagre do Senhor. Maria, Ana, Isabel, Sara, Joquebete e Raquel, mães que sofreram a dor de perdê-los. Noemi, que se tornou mãe da própria nora, pois mãe está sempre pronta a amar a toda hora, até os filhos que não são seus. E como Ana, disposta a entregá-los no altar, o faz de tudo para salvá-lo da morte, como fez H. A mãe verdadeira conhece o seu filho e luta por ele, ainda que tenha que abrir mão, como a mãe que, chorando, suplicou que não matasse o seu bebê ao rei Salomão. Mãe, tu choras e suplica ao profeta que ressuscite o filho como fez a Tsunamita. E apresentando o azeite e a farinha, pedes ao profeta Elias que não lhe falte o pão nosso de todos os dias. E Deus ouviu a sua oração. Mãe, Deus ouve a tua oração. E mães que oram têm filhos restaurados. Mães que ensinam têm filhos educados. Mães que disciplinam têm filhos preparados. Mães exemplos têm filhos agraciados. E sobre elas, Salomão escreve, Mulher virtuosa, quem a achará? Quem achará esta mulher virtuosa? Seus filhos levantam e a chamam de tosa, cheia de graça e muito formosa. Mas de todas as virtudes é por ser zelosa. É por temer a Deus que és mais graciosa. Isabel, mãe com muita idade, reconhece em seus braços a felicidade, trazendo ao mundo o precursor. João Batista, que abriu o caminho ao Salvador. Uma mãe que entendeu a sua missão e em seu ventre trouxe a nossa salvação. Foi Maria, mulher humilde, a escolhida, dando à luz o autor da vida. Jesus Cristo, nossa redenção. E assim, pergunta a futura mãe, o que virar a ser este menino em meu ventre? Ensina o menino o caminho em que deve andar. Como Loite e Eunice, com todo o amor, tornaram Timóteo um amado pastor. Um servo exemplar. Mãe que não gera, mas que está sempre a cuidar. Zelosa aquela que ora, educa, ensina e ajuda a criar. Mãe do coração, mãe de oração. Que Deus multiplique a tua alegria e muitos filhos conceda a cada dia. Mães do passado e do presente, que este fruto do teu coração ou do teu ventre seja motivo de gratidão e amor. Porque neste dia, o que dizemos ao Senhor é Muito obrigado por minha mãe. Pode passar o tempo que for Não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou Um ser sublime e tão especial Não importa como ela é E nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião Importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que gera É aquela que ama É aquela que canta a canção de ninar E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota Que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Te deita no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar mais Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Mãe é aquela que gera É aquela que ama É aquela que canta a canção de ninar E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota Que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Te deita no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Te amei Por ter me dado a vida Por ter me dado a vida Por ter me dado a vida